Estamos de volta e segunda-feira a Goiânia começa a vacinar idosos de 76 anos. São esperadas cerca de 5 mil pessoas nos oito postos de vacinação. O atendimento a esse grupo vai ser feito das 8 da manhã às 5 da tarde em cinco escolas municipais, além também dos drives through da área, um da PUC e também dos shoppings Cerrado e Passeio das Águas.